Fala galera do YouTube, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o instrutor Jefferson, aqui da DPM, de Fit Dance, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a coreografia passo a passo da música Tanto Faz, só que antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, beleza? Toda vez que sair música nova ou sair aula nova no canal da DPM, vocês vão ser notificados, beleza? E compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, beleza? Vamos de passo a passo? Então vamos lá, vocês vão vir para frente aqui ó, 1, 2, 3, 4, balança, empurra, balança, empurra, fácil, para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão cruzar, jogando a mão para cima, joga, cruza, cruza, beleza? Para um lado, para o outro, 2, 2 e 2, até aí foi, para um lado, rebola, rebola, vocês vão fazer direita, esquerda, rebola, empurra, rebola, empurra, fácil, dois movimentos de novo, vem, joga para um lado, para o outro, aqui, moleza, fácil, aqui vocês vão travar um pouquinho mais lento, certo? Ela vai dar uma travada na música, certo? Até aí foi? Vamos fazer direita, esquerda, rebola, puxa e vão descer. Descer, puxou, vai fazer aqui ó, 1, 2, 3, 4. Passinho tradicional, 1, 2, 3, 4. Contratempo, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mexe, mexe, mexe e mexe. Acabou a música, só isso. Vamos na música para vocês entenderem? Bora! 3, 2, 1, vem! Para trás! Não dá pra rolar assim, bebê, e o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sem mim. Cruza! Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando. Vem! Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando. Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando. Segura! Rebola! Do outro lado! Direita! Desce! Vem! Dois! Três! Quatro! Três! Dois! Três! Tudo de novo! Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também. Tenta acreditar, mas não confio em mais ninguém. Fala, três! Não dá pra rolar assim, bebê, e o que eu posso fazer? Fechou. Turra! Bruda! Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz. Segura. O quê? Segura. 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 Do outro lado. Sentando, 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 vai. Sentando, sentando. Galera, é isso. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Beleza? Valeu!